E como é que você sai? Não, então se usaram isso aí como argumento Foi o pior argumento que usaram Porque uma hora de refeição Não ia tirar nossa exposição de nada Você, o trabalhador Com uma hora de refeição Entendeu? Vou implantar uma hora de almoço Não chamaram vocês pra sentar? E falaram, vai implantar uma hora de almoço e tal E deixaram entrar a hora de almoço E tipo assim Acertaram quando acabar a pandemia Não é volta o normal do jeito que era Antigamente Não conversaram com vocês? Isso foi consensuado Foi consensuado na época E os patrões deram pra trás E o patrão pode dar pra trás Mas o sindicato não? E aí nós Tanto é que nós estamos pra greve Qual foi o resultado? Porque se você, companheiro Não fizer essa avaliação Aí acha o seguinte Olha, o sindicato entregou de mão beijada E às vezes Essas críticas que eu vejo Às vezes nas redes sociais Ah, que a diretoria do sindicato Se corrompeu Que fez isso e foi aquilo É uma inverdade Porque não aconteceu isso A diretoria do sindicato fez Fez o que tinha que fazer O melhor pra ela Porque o patrão tá aqui Tá dizendo que existe uma lei Que ela pode fazer isso Ponto Ponto final Tá aqui a lei Já entrou na convenção Diz em 2016 Que tinha essa possibilidade Da questão operacional Que tudo mais Chegou na pandemia Os caras arrocharam e enfiaram Falou Olha, vai passar Vamos resolver Só que não resolveram E aí Eles tiraram proveito Daquilo que eu disse Também de nenhum mandato Você ter cinco presidentes Então Aí a questão Relação em capital e trabalho Achar Eu tenho dito isso Nas minhas falas Lá no sindicato O patrão usa duas armas É as duas que ele tem É a mentira É a hipocrisia É a hipocrisia É a hipocrisia